Sra. Presidente, vou estar a cumprimentá-la a si, cumprimentá-la a doutor Nuno Fechadas, Srs. Deputados. Bom, aqui a primeira ronda de audições, por assim dizer, com a administração, já nos permitiu ter algumas informações que, naturalmente, eu creio que, enfim, o doutor Nuno Fechadas só poderia vir a confirmar, até porque já falou nelas publicamente. Mas será, acima de tudo, importante perceber, se me permite esta questão, é de que forma que nós podemos traçar um rumo no caminho de tentar ter alguma normalidade, sendo certo que nós sabemos que, numa área que tem picos significativos, como é a área da saúde, a normalidade nunca é sempre algo que nós conseguimos prever, como é evidente. E, como de resto, infelizmente, o país teve a experiência de sentir com este surto epidemiológico. Mas, precisamente, falando da questão que causou uma grande pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, que foi, precisamente, este combate que foi necessário à Covid-19, eu gostaria de colocar-lhe a primeira questão, que é referente ao antes do surto epidemiológico, onde nós já tínhamos notícias, inclusive, das urgências de obstetricia. Eu recordo-me que, em fevereiro de 2019, mesmo antes da pandemia, esse foi um tema que apareceu na comunicação social, com uma alerta, inclusive, por parte, também, da ordem dos médicos. E, portanto, nós vimos que esta situação não era nova e que foi, de resto, também acompanhado pelos profissionais de saúde, que chamaram a atenção do Serviço de Obstâncias, chamaram a atenção da Oncologia e, portanto, é algo que já vem, efetivamente, há bastante tempo. E nós podemos aqui até, eu entendo, às vezes, a questão e aqui o argumento de se tentar explicar o que é que o país investe agora e face ao que o país investiu no passado. Nós todos sabemos que o país passou por um período de esforço coletivo, todos os portugueses, que tiveram que reerguer a economia e uma economia com menos dinheiro, tem menos dinheiro para colocar, mesmo nos setores vitais como são a saúde. Portanto, trata-se de, em vez de tentar lembrar aquilo que, de facto, foi a situação de penúria em que o país ficou e que, naturalmente, afetou o Serviço Nacional de Saúde, tentar perceber como é que se consegue compensar ainda aquilo que o país sofreu quando foi deixado na bancarrota e, portanto, o que é que é necessário investir face ao que havia antes da pandemia, o que é que é necessário investir face ao atraso que a pandemia naturalmente provocou, porque desde a questão que aqui já foi falada, inclusive a da referenciação de consultas, que leva a que, enfim, o Serviço Nacional de Saúde não consiga cuidar, referenciar daquilo que são os problemas de saúde das pessoas, porque as consultas atrasam-se, e com o passar do tempo nós iremos provavelmente sentir, dir-me ao Sr. Dr., se não será assim ou não, uma pressão ainda maior. Portanto, se calhar, nós ainda não sentimos todo o efeito e todo o pico de todo o esforço que foi necessário de recursos humanos e materiais aplicados no combate à pandemia. Se calhar ainda vamos sentir esse efeito mais lá para a frente. E este primeiro grito de alerta que é feito por parte dos profissionais de saúde, permite-me dizer, primeiro não, não é corrigir, o último grito de alerta que é feito por parte dos profissionais de saúde, ele é fundamental porque está precisamente a alertar para o que nós temos que tratar, que é dos doentes. O que significa que será importante perceber o que é necessário para nós colocarmos o hospital de saúde no rumo que permita recuperar do déficit da pandemia e recuperar do déficit em que o país, infelizmente, durante muito tempo deixou a saúde e que descompensou efetivamente a saúde, como todos nós bem sabemos, pelas razões que aqui já mencionei. Estava em bancarrota e era necessário recuperar e a saúde infelizmente sofreu com a bancarrota do país. Há uma outra questão que é muito importante, que eu gostaria que pudessem ainda aqui também mencionar, que está relacionado com, se puder, não só o âmbito dos médicos, que é aqui muito falado, mas no âmbito genérico, ou seja, se há efetivamente outras áreas a nível dos profissionais de saúde, de tudo o que é necessário para o hospital funcionar, que não esteja aqui a ser mencionado. Bem, sabemos que o já houve aqui várias situações que foram referidas aos médicos, mas se há outras áreas a nível dos profissionais de saúde, não só enfermeiros, mas como outras áreas, análises clínicas, etc., que de facto precisam aqui de uma atenção significativa para que nós possamos ter aqui um raio-x, se me permite, de tudo o que é necessário. Muito obrigado.